Olá, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou fazer um vídeo de faxina. Hoje vai esse vídeo, gente, porque esse bendito celular tava parando e não tava gravando. Vou mostrar pra vocês o que eu vou arrumar. Tô pensando em colocar aqui, ó, nesse quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a bagunça do Ailton, tá vendo? Bagunça de Ailton. Essa bagunça tava lá fora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar essas coisas aqui lá fora. Por quê? Porque o meu quarto, gente, ele tá muito bagunçado. Olha, ali, ó, ali é o guarda-roupa das crianças, ali é o guarda-roupa das crianças, ali é o meu. Aqui é a cama deles, tá vendo? Ó. Então, eu tô achando que tá ficando muito bagunçado, até porque eles têm que ter o quarto deles, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar todas as coisas dele lá, lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da minha área. Gente, se vocês quiserem um tour pela minha casa, deixa aí no comentário, tá? Deixa aí no comentário se vocês gostarem de esses tipos de vídeos. E é isso, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Essa área aqui, ela é imensa. Ali é o viver que ele fez. Aí, ele botou as coisas dele lá. Por quê? Eu ia fazer um canto aqui, assim, ó. Que eu ia tava fazendo meu... Comprando as coisas pra fazer meu estúdio. Aí, o que que eu pensei? Não, vou fazer o estúdio aqui fora, que é mais tranquilo, né? E é mais arejado. Melhor de fazer, né? Mas, assim... Como vocês sabem, eu tô de viagem pra São Paulo. Você dá aí, meu amor, sai? Eu tô de viagem pra São Paulo. Já quase de novembro eu vou viajar pra São Paulo. De São Paulo eu vou pra Minas. E lá tem um monte de lojinhas muito interessantes. Lojinha de um real e tudo. E eu vou comprar as coisas pra decorar meu estúdio, decorar minha casa. Porque eu tô juntando as coisas pra minha casa nova. Se Deus quiser, vai sair. Depois eu faço outro vídeo sobre isso. E é isso, gente. Bora acompanhar comigo. Por favor, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra sempre receber vídeos. E mete o dedo nesse like, gente. Muito like, por favor. Deixa no comentário o que vocês acharam da faxina. Se vocês gostaram, se vocês ainda não gostaram. E é isso. Dá tchau. Dá tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já estamos acabando Ó, faltou só Bem pouquinho a coisa mesmo Falta aquele negócio ali Que eu não sei o que é Tem um menino aqui coreano E é isso Agora é só limpar Acho que pra limpar eu vou gravar Tchau 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 Tá bom, ó Já tô juntando lixo ali Ai gente, tô cansada Ali eu vou botar água no meu banheiro Tá ficando assim Aqui meu cantinho Que eu vou fazer daqui a pouco Mostro pra vocês A cozinha não mudou nada ainda Porque eu faço cada cômodo Separado, né Tchau 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 E ele é assim Quando tá carregando Ele pega quando quer Então eu vou virar rapidinho A câmera aqui Pra mostrar mais ou menos Pra você Pra vocês Como que tá Tá bom Então bora Primeiramente eu vou mostrar aqui fora Como ficam as coisas de mozão Tá desse jeito Quando ele chegar Ele vai organizar as coisas Do jeito que ele quer Aqui é muito grande, ó Dá pra botar muita coisa A minha sala pessoal Ficou desse jeito Tá limpinha Tá bonitinha Ela é mancha do piso Não é sujeira Tá vendo Aqui também Tem que botar essa árvore Lá em cima Lá em cima Porque eu não vou montar ela Essas roupas aqui Eu tenho que dobrar Vou dobrar daqui a pouco O quarto ficou assim Ui Quase caiu O quarto ficou desse jeito Que é a boneca da dona Lauren O que a mãe vai fazer Então tetejinho Mamãe Mamãe vai fazer Vai tomar seu bom banho Vai Minha cozinha Gente Tá assim Ó Tem duas mamadeiras aqui Que eu tenho que lavar Pra Opa Deixa eu ajudar Esse menino aqui Tirar essa roupa Que tá difícil Mãe Oi Não Mamãe já lavou Esses dias Esse pano Minha cozinha Tá assim Gente Ali eu coloco Minhas louças Porque esse tanque Não funciona mais Então como é muita louça Eu deixo ali Aí a pia Só tem um pouquinho De louça Só E o desfeitante Lá em cima Meu fogão Tá limpinho E o meu quarto Gente Está Perfeitamente Arrumado Tá tudo Arrumadinho Tudo Bonitinho Só falta Esse espelho Olha a situação Esqueci de colocar A capa A capa tá ali Gente Olha Tem que tirar Essa mocha Que o seu Miguel Arcanjo fez E Gente Falar a verdade Pra vocês Eu emagreci Muito Muito Mesmo Estava com Estava com 79 quilos Quase 80 quilos Ó Minha barriga Mudou muito Depois que eu Ganhei o Guel O engraçado Gente Que eu não tenho Gordura Aqui ó Tá vendo Aqui eu não tenho gordura Tem mais gordura Na frente Na frente eu tenho gordura E bunda também não tenho Infelizmente Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho De notificação Pra sempre estar recebendo vídeos Porque o Youtube Já tá notificando Os vídeos das pessoas Quem dá like Quem comenta E Ui Que susto E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau